Pessoal, Maputo tá acontecer na praça dos combateiros, pessoal, tá acontecer, tá acontecer, pessoal, isso é o que tá acontecer agora, pessoal, pra acender toda a cidade, pessoal, toda a cidade, pessoal, toda a cidade, o que tá acontecer, pessoal, a polícia estão afastando, não é possível, isso, isso, grande guerra, não tá fugindo, ei, caramba, mano, grande guerra, pessoal, grande guerra, ei, caramba, grande guerra, pessoal, ei, guerra, isso aqui, ei, 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 grande guerra, pessoal, grande guerra, isso aqui, Pessoal, guerra, aqui é guerra, ei, caramba, mano, isso é guerra, pessoal, mal puto, guerra, pessoal, ei, 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 aqui já não, tá podre, aqui, tá podre, Ah, não tá prestado aqui, pessoal, isso tá acontecendo, tá acontecendo, pessoal, tá acontecendo, è veneno assim, isso tá acontecendo, pessoal, tá acontecendo, pessoal, tá acontecendo, tá acontecendo, pessoal. Está a acontecer, pessoal? Está a acontecer? Gente, vamos a sair daqui. Vai virar sujo isso aqui. Pessoal, já não está a prestar, pessoal? Olha, não está a prestar isso aqui. Não está a prestar aqui, pessoal. Gente, vamos a sair. Polícia, vai. Vamos chegar aqui e disparar no tomate. Não está a prestar. Não está a prestar, pessoal. Não está a prestar. Não está a prestar, pessoal, aqui. Pessoal, não está a prestar isso aqui. Não está a prestar. Não está a prestar aqui no Escaleno. Não está a prestar, gente. Esse música! Não está a prestar essa cena! Não está a prestar! Não está a prestar, pessoal! Não está a prestar, pessoal! Não está a prestar! Não me dá prestar! Não me dá prestar! Deu, mano! Não me dá prestar! Organização do país, pessoal, organização do país, olha só isso, quem disse que Chapo ganhou, quem? Não me dá prestar! Não me dá prestar! Não me dá prestar! Isso tá acontecendo! Isso tá acontecendo! Tá acontecendo, pico! Tá acontecendo! Não se tá deixando errado! Pois é lá, pois é lá! O povo é que manda! Quando dizem povo é que manda isto aqui! O povo é que manda! Não é pra vocês só ficarem aí em casa! O povo é que manda, mano, isso! O Maranha tá onde? O povo é que manda! É Superman aqui! Superman, tá onde o gajo? Na América! O povo é que manda! Eu não sei! Maninho, pão! Impossível isso! Impossível! Impossível! Isso é impossível! Bro, essa merda é isso! Isso é impossível! Aqui vai pegar fogo, mano! O povo é que o povo é que manda? Isso tá acontecendo! Tá acontecendo! Tá acontecendo! Gaje! Tá a lançar gaje aqui! Tá a lançar gaje! Máu! Tá a lançar gaje! Tô a matar pessoas ali! Armas! Máu! Tá a disparar! Tá a disparar! Tá a disparar! Polícia tá a... Já começaram a disparar já! Já começaram a disparar, então! Balas verdadeiras! Tá a disparar! as pessoas estão a fugir mano xiii são balas verdadeiras aquilo ali tem um blindado ali viste? onde? é blindado? é blindado tem um bar de blindado ei firme ao vivo o blindado está ali é 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